1Facada, ok, 4Facada. O Veto! OH. かわ e o xe xx 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 Oh minha casa minha casa O meu Deus O meu Deus Pinto que você tenta Pai 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 Vamos até lá Pai 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 Olha o prato Jean Fulte Fulte, o considerado na sequência Aqui no chão, que é bonito, meu pai Olha o chão Cigarro, fez um rio Jean Fulte Eu te amo, eu uhlui Luiz 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 Poçoражida Luiz Senhora de Cricião ? ? Maenfonola ? E aí, vamos lá Música 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 Rota o pé, rota o púlculo Música 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 Eu tô pensando Música Não tem água que serve Aí, o Juego, irmão Conte-se Só me diga que me ama Eu sou para o cantor Eu sou para ele Eu sou para o cantor Me amarei Isso é muito bom Eu sou para o cantor Eu sou para o cantor Eu sou para o cantor Dois pra cantor O que é isso? A gente vai passar aqui pra mim Love me, baby Love me, baby Love me, baby I love you Sabe a pausa, ee Love me, shi'n me cúm Ale, fio de ordem Love me Don't share a volte Considerado Na sequência Volte a frente na porta, a um de grado Na sequência, a gente vai passar Chegou-te, brilho de monarrete Volta pra chão que é pé, eu não vou de pé Uau! Alê! Chegou-te, chegou-te Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem Chegou-te, chegou-te Chegou-te, chegou-te Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Em eage Chegou-te, chegou-te Fonte super Vem, vem, vem Vem, vem SEJA SEJA Viu mano, viu mano, pra você Siferado Uhhh Cheiro de roze Boa Boa Temos a moção Temos a moção Temos a moção Bajando Siferado Míssele A minha mãe A minha mãe A minha mãe A sua mãe Tem uma carne Em sua alma Vem às suas mães A cidade na cidade A cidade é filmada Eu não sei se não O cego está encerrado Colocamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, vamos 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 ae eu vou fazer ae 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 3 O show ex up – O show ex up havoc Mani – Now you can't give yourself Beat it Beat it Beat it You come has cannot give yourself The license Pop it Beat it Put it Eu não acredito que eu não acredito. Eu vou passar a fita aqui Perda que eu acho esse Vem lá Vem lá Ei Vem lá Vou passar o ar Você vai me dizer Oh, oh, oh Não dá o impressione Isso é uma perna, mano, o do sono Eu vou passar o ar Ele vai me dizer Eu vou passar o ar Vamos lá Vamos lá Eu vou passar o ar Eu vou passar o ar É verdade Eu não sei, eu não sei, mas o melão é bonito Eu estou na hora, carro de fã que é neto O povo da galera, mega, mega Itamaraty Mega Itamaraty, no comando do DJ I love the way you love me, girl It makes me know I want you, yeah I love the way how you walk I don't love the way you talk Dance, yes You're so sweet You make me feel complete Put your baby into my arms And if you wanna match, you are the one I choose So I never miss Mega Itamaraty, um show de qualidade total Girl, I'm in love with you, for you Girl, I'm in love with you, for you For you, for you Girl, I'm in love with you